Besteão de morta, hein? Que isso, Zorin? Ai, na moral. Não, eu posso perder o jogo, mas e esse tiro que eu dei no maluco, viado? A bala vai comer, Zorin. De G3 e AK Trovão. Tô caindo no furto sim. Tô caindo lá nos containers, lá de... George Poo. A bala vai voar, Zorin. Ih, que delícia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cabeças, sete. Mais um brotou. Deixa eu ver o que tá perto de mim aqui. Esse daqui vai tomar, hein? AKM container vai tomar, hein, Playboy. Pô, não tem uma arma, tá de sacar. Ah, peguei. Peguei AKM, Zorin. Já tá de AKM balada, velho. É, AKZ112. O cara tá ligado que eu tô aqui. Muito coisão, mané. Não sai daqui, né? K3, né, Zorin. Tá com a AK agora, hein, cara? O maluco tá caroçando daqui, velho. Que delícia de caroçadas ali, hein? Porra, que agarrece que o garotão tomou, viado. Na terceira pessoa. Uh, 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 uh. Aí, tu não joga lá, né, Playboy? Porra, o moleque caiu de costa pro pai, meu, Zorin. De costa pro pai de SKS. Porra, o pai rasgou ele no meio, velho. No meio mesmo, Zorin. 2, hein? 2x0 o papai, hein? SKS e AK. A catrova é uma pica, né, Zorin? 4x aqui? Ah, o moleque deixou a 4x blefando no chão pro moleque pegar, mano. Que moleque sujo, mano. O blefe da 4x já fez esse blefe? Não sabe fazer isso, não? O blefe das armas? Isso, quando ele lutear, tu mata. Geral desse blefe. Sabia não, mestre? Não, eu já vi um vídeo, o cara deixando o kit médico. Na hora que o cara vai lá, deixa a zin, não, cara? Isso, deixa o kit médico lá. Quando o cara vai pegar, pum. Toma. Um carinho parado ali, Luciano. Uh, 3, Zorin. Já? 3, parado, Luciano. Papai não perdoa, né, Zorin? Besteão de morta, hein? Que isso, Zorin? Aí, na moral. Não, eu posso perder o jogo, mas e esse tiro que eu dei no maluco, viado? Aí, eu vou gravar isso aqui no celular e vou te amostrar, maluco. Moleque, o cara muito longe de moto. Eu falei, vou dar de sacanagem o tiro. Não matei o maluco? De HS? Caras, servo? Na zoeira, sim? De zoeira, tá gravado aqui, ó. Moleque, que tiro que eu dei no maluco, maluco? Sem calma, viado. O cara não tá entendendo nada, até agora. Tá vendo? O moleque soube eu não morrer, né? Pior que se morre aqui, é a maior picas ali, hein? Ó, tem cara aqui em cima já. Tá no 100 line. Tá aqui na minha frente, olha aí, na minha frente. Que cara, Saru, Saru, Saru? Tem outra aqui, ó. Só não sei aonde. Caralho, você tá me dando de a cidade, né? Pô, mas tem outra aqui, só que eu não sei onde ele tá, maluco. Descer se morre aqui, que vai ser a picas ali. É que eu vou ter que descer. Senão eu vou morrer. Vou ter que pegar essa moto, senão eu vou morrer. O que é que eu tô sem ligadura? Tô sem nada, viado. Que que é essa? Peída não, playboy. Peída não. Peída que o papai regaça. Peída que o papai regaça, Zorim. Ele peidou. Putone, cabrone. Cusone, cabrone. Papai já chegou galudo. Estava, estava, salí de aí, boludo. Boludo de merda, boludo. La concha de tu madre. Isso aí tá bom lá deles, Zorim. É? Outro ali, Zorim. Porra, não acertei o maluco, velho. Ele esteve. Tem que meter o pé, Zorim. O bagulho tá voando. Agora vai, babaz, Zorim. Vai dar a mão aí? Calma pra berra, tem que ir de morte. Porra, que merda, cara. Onde eu parei, cara? No meio do campo, pra ver se o cara me viu, vai me matar, manhã. Que pica, viado. Matou ele, matou o cara, hein. Matou de brosa, maluco. Vai ter que rushar, manhã. Porra, Zorim. É o terror do rio, Zorim. Ai, foi. Porra, Zorim. Matei sete, porra. No finalzinho ficou chica, Zorim. Porra, Zorim. O kill na moto valeu pelo jogo todo, viado.